I am the mountain, I am the sea, I am the mountain, I am the sea Olá amiguinhos do meu canal do YouTube Bom, faz um tempo que eu não gravo videolog, propriamente dito Eu sempre acabo gravando uns devagar de andando e tal Porque são mais fáceis de gravar, são mais rápidos pra editar e tudo mais Mas eu resolvi fazer um vídeo meio que a toque de caixa Sobre uma parada que rolou nesses últimos dias e tal Resolvi fazer um comentário sobre Meu cabelo tá uma merda, desculpem Eu tô gravando com a webcam, não sei se o áudio vai ficar aquelas coisas Se pegar alguma ambiência, algum barulho, alguma coisa, não reparem Mas é porque eu tô gravando na sala de jantar, aqui do lado tem a janela Então volta e meia passa carro, alguma coisa Tem uma via expressa por perto, faz uma barulheira Mas enfim, a questão é Rolou um post aí de uma guria que postou umas fotos aí Num perfil que ela tem, numa página que ela tem com o namorado Dela mostrando, ensinando como fazer pro seu namorado Se livrar da barba, não sei o que Ela primeiro postou lá umas fotos dela colocando cola na barba do guri e tal Enquanto ele dormia Encheu de glitter e tudo mais O que obviamente obrigou o cara a ter que raspar a barba Quando ele tava dormindo o moleque parecia bem puto com a situação Mas enfim Vamos falar bem a verdade pra vocês Eu não sei se isso é real mesmo Se de repente não é fake Afinal de contas é um casal que tem uma página Com mais de 100 mil curtidores na página É esses casalzinhos que ficam fazendo esses troços na internet Pra aparecer e tudo mais Então eu não sei se realmente procede Se a guria fez isso de verdade Deixou o moleque puto mesmo Ou se foi uma coisa combinada entre os dois Se pá, era até um esquema pra querer ganhar mais like Mais visualização Mais inscritos Mais pessoas acessando o que eles fazem Era aquelas páginas cheias de frasezinhas Tipo cifras da vida, tá ligado? Mas enfim O que aconteceu é que teve esse lance E eu queria comentar um pouco sobre isso Cada casal, cara, que faça como quiser Também não tô cagando regras, tá ligado? Tipo, se quiserem postar foto deles Postem, se quiserem montar um site Uma página, o que quer que seja Dispondo seus relacionamentos É problema deles Mas nós já vamos chegar nesse ponto do assunto E eu não nego Foi até engraçado ver as fotos do guri com a barba Pô, zoar Foi uma comédia Mas deixando um pouco de lado Essa coisa aí da zoeira Do riso, né? Da atiração de sal Vamos pensar de uma forma um pouco mais aprofundada Cerca disso Um jeitinho um pouco mais Qual é a palavra? Vamos pensar um pouquinho Aí um pouquinho fora desse contexto Vamos tentar abranger um pouco mais esse assunto, né? Eu acho que essa situação Independente dela ser fake ou não De ser com a intenção de ganhar like ou não Ela sucinta uma discussão que fala sobre o abuso Dentro do relacionamento Eu sei que isso é uma tecla que tem batido muito Em alguns vídeos meus Com alguma frequência Mas é que realmente é um assunto que me interessa bastante É um assunto que eu acredito Que a gente tem que sempre falar a respeito É importante tocar nesse assunto, né? E eu vi comentários, obviamente, apoiando o moleque Dizendo que a guria era uma babaca e tal E um monte de comentários apoiando a guria Falando, não, é isso mesmo Tem que ser assim Tem que fazer assim Enfim, como tudo que acontece na internet E eu condeno, assim, esse tipo de situação Esse tipo de atitude, saca? E não é porque eu sou barbudo Não é porque eu sou homem Não é porque eu não tenho senso de humor Mas é por ser uma coisa que, ao meu ver Invade o espaço pessoal da outra pessoa Independente dela ser teu namorado ou não Mas primeiro vamos falar sobre esse negócio de agir de forma abusiva E depois sobre esse lance da exposição dos casais Alguns casais na internet Exposição do casal Exposição do seu relacionamento num ambiente público, né? Esse lance todo me fez pensar no primeiro momento De forma até bem óbvia Naquela velha história dos dois pesos e duas medidas Que são muito comuns nesse tipo de situação É aquela coisa, né? Que a maioria da sociedade acaba encarando Que um relacionamento só é abusivo Quando a vítima é a mulher, né? Então aí é coisa um pouco mais complicada Mas isso acaba se devendo também a uma série de fatores E a maioria deles são todos frutos do próprio machismo De um modo geral São fruto da própria situação machista que a gente tem De um modo geral Porque quando um homem admite abertamente Que ele sofre abusos de uma companheira Que ele sofre algum tipo de problema com a sua companheira Nesse sentido No sentido de ser abusado dentro da sua relação Seja ele casado ou não Seja o namorado Geralmente o cara vira motivo de chacota Vira motivo de piada As pessoas falam Porra, cara, mas você não consegue lidar com a tua mulher Não sei o que Vira piada para os amigos, para a família Enfim Acaba virando piada até mesmo Diante daqueles que teoricamente Deveriam protegê-lo Ou deveriam ser a favor dele Ou estar disponíveis para lidar com essa situação Quando ele precisa de um apoio Que no caso eu estou me referindo Por exemplo, a polícia Como aconteceu com um amigo meu Que ele foi atacado pelo namorado com uma faca Tá ligado? E daí ele foi na delegacia Prestar queixa e tal E basicamente os policiais tiraram um puta sarro do cara Tá ligado? Tiraram o sarro dele Falaram um monte de após Você não sabe lidar com a tua mulher Cara, você não aguenta Esse daí é problema que você tem que resolver em casa E tal E aí foi aquela coisa A guria ficou de coitada E o sujeito voltou para casa Com um monte de ponto nos braços e nas costas Pronto, acabou Não deu nada E sim, ele terminou com a namorada em questão Antes que vocês me perguntem Sim, ele terminou com a guria Então, mas como eu estou dizendo É muito comum a gente ver as pessoas Dizendo como o homem age de forma abusiva Dentro do relacionamento Quando ele tenta impedir a guria De usar algum tipo de roupa Quando ele briga Porque essa saia está muito curta Não sei o que Quando tenta impedir a guria Até de ter contato com outros homens Com amigos Com família O cara tem um ciúme doentio Ou então tem uma possessividade doentia Em cima da pessoa E quer que ela aja do modo como ele acha Que tem que agir Isso também não deixa de ser abuso Você encontra em casos mais extremos Onde o cara, tipo Deliberadamente Joga fora a roupa da namorada Tenta obrigar ela A não sair de casa Do jeito que ele acha Que ela tem que sair Só que quando um homem passa Por esse tipo de situação Daí beleza Existe aí uma desproporcionalidade Dentro da situação Aí é frescura Daí aquela velha história Que você não é macho o suficiente Para lidar com isso Aquela coisa toda Então caindo um pouco Infelizmente Numa falsa simetria Mas que exemplifica bem Essa situação Se o cara tivesse Se a situação fosse a inversa Fosse um homem Que tivesse cortado o cabelo Da namorada Quando ela dorme Porque ele não gosta De cabelo comprido Ou tivesse feito Alguma coisa do gênero A reação Na hora de condenar E qualquer coisa do gênero Teria sido até maior Teria sido mais complicada Bem mais Provavelmente muito mais divulgada Muito mais vista Por aí Mas o que me deu Um pouco de esperança Foi perceber Que a grande maioria Das pessoas Estava de fato Condenando a situação Condenando a atitude Da guria Então talvez as coisas Estejam melhorando um pouco Mas enfim Respeito é uma coisa Que a gente tem que praticar Com todo mundo Se você não respeita Nem o teu companheiro Nem a pessoa Que convive com você Ou teu namorado Tua namorada Seu esposo Enfim Eu acho que você Não tem respeito Com praticamente nada Você não respeita as pessoas Mas aí nós chegamos A um ponto interessante Da conversa Que é a exposição Do relacionamento De um casal na web Essa busca por exposição Atrás de like Atrás de curtida Atrás de fama E é uma coisa estranha Como se fosse Mais uma atração Para esse nosso circo virtual Do dia a dia Vocês devem lembrar Talvez De um casal O gringo Que postava Um monte de vídeo Na internet Ficou bem conhecido Uns vídeos Fazendo umas brincadeiras Idiotas Um com o outro Um troço bem Brincadeira besta Entendeu Cara Era praticamente Um jackass De casal E assim Obviamente Que vários outros casais Resolveram Seguir a mesma fórmula E atrás da mesma ideia Da mesma premissa Seja no formato de vídeo Seja numa página do facebook Seja com fotos Enfim Expondo a sua relação De uma forma bem boba Fazendo umas brincadeiras Idiotas Com o outro Fazendo uma trollagem Com uma visível Intensão De adquirir Aquela famigerada fama De plástico Aquela fama pré-fabricada Por meio de transformar Sua vida privada Num espetáculo deprimente Ao menos pra mim Na minha opinião Ah, mas é engraçado Mas cada um faz o que quiser Mas isso é problema deles E todas essas afirmações São corretíssimas É engraçado Cada um faz aquilo Que quiser Da sua vida E Realmente Isso é problema deles Literalmente é problema deles Porém Se isso está exposto Na internet Cara Isso daí Abre precedente Pra que as pessoas Critiquem Julguem Comentem Compartilhem Mostrem pros outros E ao meu ver O problema não são os palhaços Que estão no picadeiro Saca? Não é Os chimpanzé Que estão ali Dançando Enquanto alguém Tá tocando um realejo O problema é A plateia É o público Que consome Esse tipo de coisa É a galera Que aprecia Esse tipo de degradação E Sei lá Acha que não é nada demais Acha que é legal Que é engraçado Que é divertido Então assim Esse tipo de situação Esse tipo de coisa Só existe Porque o público Consome O que o público Quer O que o público Vai atrás Não, eu não sou moralista Eu vivo dizendo isso Nos meus vídeos Quem me conhece Quem vê meus vídeos Sabe que isso é uma coisa Que eu passo longe De moralismo Mas isso também Não impede Que eu deixe De falar aqui Da minha opinião pessoal Da minha visão Da minha percepção Acerca desse tipo de coisa E eu penso Que a gente tá vivendo Uma cultura globalizada Globalização É a porra toda Que impele as pessoas A terem acesso Cada dia Cada semana Ao famoso do dia Ao famoso daquela semana Ao novo famoso De plástico Seja por uma situação Sei lá Ridícula Que o cara passou E alguém filmou Uma situação Fechatória Digna De uma caça de vídeo Cacetado Faustão Até algum textão Lacrador De alguém Nossa Todo mundo compartilhou A pessoa ficou conhecida Por causa daquilo E tal Portanto Na minha percepção Você lutar Ou dizer que luta Contra os abusos Dentro do relacionamento Contra Nesse caso Especificamente De abusos De relacionamento E consumir Esse tipo de besteira Esse tipo de merda E achar que é legal É no mínimo incoerente É no mínimo hipócrita Então assim Não adianta as pessoas Estarem se lamentando Por causa do cara Que foi lá E gravou um vídeo O youtuber Que gravou um vídeo Apagando os likes Dos amigos Da namorada Do Instagram dela Porque tinha ciúme Ou então condenar A situação dessa guria Que, sei lá Passou cola na cara Do namorado Criticar o Mix Reynald Que fez vídeo Filmando a bunda Da mulher dele Sabe Pra ganhar view Enquanto a galera Ainda der trela Pra essas paradas Ainda der like Ainda der visibilidade Compartilhar Seguir E com isso Sabe Aí é que tá O grande x da questão E com isso estimular Que mais gente Tem esse tipo de atitude Que mais gente Tem esse tipo de prerrogativa O que é até interessante Porque você acaba Estimulando sim Muitas vezes A acontecerem abusos Mesmo de verdade Onde não existe consenso Necessariamente Sabe Sei lá O cara viu Esse tipo de idiotice Acontecendo Pessoal Vou fazer uma brincadeira Idiota com a minha namorada Postar no YouTube Que vai ser engraçado O cara vai lá e faz Pra gente ver direto Essas câmeras Não escondidas Do cara zoando Com a mulher Pra mim Isso não é muito diferente De um revenge porn Sabe Não, eu não tô pegando pesado Ah, mas nossa Como comparar Cara, é a mesma coisa Uma pessoa sendo gravada Sem consentimento Muitas vezes Passando por uma situação Ridícula Por uma situação Que a ridiculariza Que é pra tirar sarro Que é pra zoar Com a cara da pessoa Pô, vocês acham que isso tá certo? Não acho, velho Sabe É bem idiota E daí isso acaba Gendo abusos reais Entende Tipo Aí a gente já tá saindo Da questão consensual Não é uma coisa Que o casal Entra no consenso Pra fazer besteira É uma coisa Em que uma das partes Do casal Achou que seria Uma boa ideia Zoar com o companheiro E postar na internet Por quê? Porque é massa Porque vai dar like Porque vai dar view Eu fico pensando Como é que as pessoas Ganham Ter algum tipo de Benefício com isso Realmente Além de uma fama boba Entende É Não sei É até um tipo De conteúdo Bem difícil De capitalizar De ganhar dinheiro Com isso Sabe Não sei Se alguma marca Se alguma Algum Algum tipo de pessoa Algum tipo de empresa Vai querer ter o seu nome Vinculado a esse tipo de parada Pra dar patrocínio Ou algo do gênero Entendeu? Então assim Enquanto você tiver Apoldindo Batendo palma Pra louco dançar Meu irmão Sempre vai ter um louco Batendo em alguém Figurativamente Ou não Na frente de uma câmera Pra querer aparecer Pra agradar E pra Estimular esse círculo vicioso E é um círculo vicioso Do qual quase todos nós fazemos parte Também tem outra Como eu disse Se é consensual ou não Afinal das contas Nem faz tanta diferença Porque não deixa de ser Um tipo de abuso Saca? Mas e os casos Um desse tipo de galhofa De fato é consensual Ah, mas eles fizeram por querer Se não quisessem Eu teriam feito Também é verdade Mas também não deixa de ser Uma coisa bem pouco saudável Não sei se vocês concordam comigo Mas não me parece nada saudável Então assim Talvez pra muitos Eu esteja parecendo um defensor Do politicamente correto Mas explica aqui pro tio O que é exatamente o tal Do politicamente correto Nos dias de hoje Sabe? O da gente tem uma distorção Tão grande de definições Acerca dessas coisas E pra finalizar o vídeo Cara, repito Ok Sabe cada um que faça O que quiser Não cabe a mim A ninguém tolher as escolhas alheias Mas por outro lado Eu também não vou deixar De expor a minha opinião A minha percepção A minha visão Acerca desse tipo de coisa Eu não sou obrigado A aplaudir E considerar esse tipo de parada Algo aceitável E saudável Enfim Esse foi o meu dedo de porosa Sobre isso Espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou Leia teu like Compartilhe por aí Se quiser ouvir as minhas bandas By Your Child Shadow Maze Daddy O Os links também estão aqui embaixo Se quiser ajudar na vaquinha O link também está aqui embaixo Não deixe de se inscrever no canal Não deixe de mostrar para as pessoas Por aí Um grande abraço para vocês E fui Até a próxima